O senhor descendente de uma ilustre família do Alentejo, e a grande maioria dos convidados vêm desta grande região, eu acho que foi o Saramago que falava num livro de viagem sobre Portugal, de La Grande et Ardente Terre de Alentejo. Os seus antepassados são diplomatos, conquistadores, soldados, homens de igreja ou escritórios, e apesar de ter nascido em Lisboa, continuam apresas as suas raízes, tal como os emblemáticos carvalhos na sua região, que atravessam séculos. Depois de estudos em História de Arte e Arquitectura, abraçou a profissão de conservador de museus, que exerceu instituições de referência, como o Museu Carlos Gourmetlhão e a Casa dos Patrúcolos, Museu de Alpiaça. Desde 1984, dirige o Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico da Dulceira de Beja, um dos maiores de Portugal, sendo também responsável pela sua rede museológica, composta por sete unidades. Também é Presidente da Associação Portuguesa dos Museus da Igreja e Secretário-Geral Adjunto do Europeio Tesouro, Associação Internacional com vários fins científico, artístico e pedagógico, para a preservação dos tesouros presísticos. Eram certamente os imensos treinos dos seus antepassados para conseguir restaurar e conservar monumentos religiosos, os seus tesouros artísticos, organizar exposições para a sua divulgação, editar estudos, enriquecer formações académicas, tanto em Portugal como no Brasil, ou ainda nos Estados Unidos. Além disso, publicou mais de uma centena de obras dedicadas à história da arte e à arquitetura religiosa. Fundou, em 1996, a Associação à Pedra a Mudar, reagrupando os amigos da Dulceira de Beja, destinada a associar a sociedade civil à conservação e ao restauro do património cultural e religioso. José Falcão, com os trolopontos entre o património e a criação contemporânea, apoiando os jovens artistas e grupos profissionais, programando espetáculos e exposições em locais de culto, os quais se reacluírem uma nova vida, graças ao desenvolvimento de atividades artísticas e culturais. Não se contente de restaurar os locais que lhes são queridos, dá-lhes também um verdadeiro perigo. E, neste sentido, cadeiria-lhes desde o 2023 o Festival de Terras Sem Sombra, o Festival de Música saque de baixo alentejo da recuperação internacional. A interdomear Paulo Pinamonte, para a direção artística da 7ª noção do Festival, aconselhou a criação contemporânea e a sua ligação ao mundo espiritual e sagrado, dentro de uma programação diversificada e coerente. Que as obras de Bach, Ender e Liszt, mas também as de Olivier Meissian, possam ser escutadas em Berge, a Grão do Balacaste do Verde, resume o sentido da sua ação. Fazer-lhes equar a parte à arte e à música nos locais mais antigos e sagrados. Caro José António, o Sr. Gozzi deu um reconhecimento importante que se traduz em inúmeras distinções oficiais. Recebeu o prêmio da Associação Portuguesa de Museologia, é laureado do prêmio Renário dos Ansos, obteve a lidar do Médico Cultural do Ministério Português da Cultura, o prêmio Europa Nostra, que foi atribuído pela União Europeia, Fundação Lula, entregou-lhe um prêmio Vasco de Vila Alva, pela sua ação e benefício da defesa do patrimônio. E o Presidente da República atribuiu-lhe o grau de grau oficial da Ordem Nacional do Médico em 2009. Nestes últimos dois anos, foi extinguido pela Conferência Episcopal para a Cultura e o Governo Espanhol, o Regulador e a Rússia da Ordem Civil, Afonso de Simulação Sabino. Se a França lhe presta homenagem a esta noite, é porque se tem indicado a sua influência cultural e artística, e eu desejo saudar muito particularmente a sua paixão de investigador, que o leve a partilhar com os seus alunos num estudo profundo dos testemunhos, da arte e da cultura francesa em território português. O sentido inverso também contribui para a difusão da cultura portuguesa em França. A título de exemplo, se terei o comissariado de duas exposições, a primeira, Portugal e Térmã, apresentada em 2009, no Museu de Arte Religioso em Nouveau. A segunda, Luc Iacobi, uma exposição inteleira sobre a peregrinação de Santiago de Compostela, como realidade antropológica, histórica e sociológica, a partir de três pontos do caminho de Santiago, situados na Galícia, em França e em Portugal. Foi em grande parte, graças ao seu trabalho, que foi reestiberto o caminho de Santiago de Compostela, no sul de Portugal. Este caminho aproxima de numerosos peregrinos e caminhantes em torno de uma experiência que é embora diferente para todos, a vitrine ou encontro com os desconhecidos, a concentração de um esforço, o alcance de um objetivo, a descoberta de um patrimônio histórico, a beleza, e espirito amigável e compact com a natureza. Para Olivier Messiaen, la nature, o trésor inépuisable des couleurs et des sons, des formes et des rythmes, modèles inégalés, de développement total et de variations perpétuelles, la nature est la suprême ressource. Vos initiatives, José Antonio Faurcán, mobilisent les communautés et la présence de multiples jeunes volontaires internationaux en atteste, volontaires provenant notamment de France et d'Espagne, regroupés autour de la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel. De nombreux jeunes français ont participé à vos chantiers de restauration pour préserver les richesses du patrimoine portugais. Pour toutes ces raisons, cher José Antonio Faurcán, vous recevez aujourd'hui la reconnaissance et l'estime de la France, ce pays que vous chérissez par son histoire, sa culture et sa langue, ce pays dont les pierres, les églises et la l'art sacré balisent aussi les chemins du patrimoine comme de la création. José Antonio Faurcán, le nom du ministère des Sports et en vertu des victoires qui nous sont concernés, nous remettons la médaille de bronze de la jeunesse des Sports. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 esta honra verdadeiramente extraordinária que resulta da imposição da Medalha de la Jeunesse e desse povo. Como sabem, desde há longos anos, que a cultura francesa exerce sobre mim um verdadeiro fascínio. Este fascínio começou naturalmente na Faculdade, onde, para quem estuda História de Arte, a França é sempre uma referência fundamental, mas depois aprofundou-se no coração do Ribatejo quando eu tive a oportunidade de ser conservador da Casa dos Patutos, o Museu Municipal da Piaça, que possui uma coleção singularíssima neste âmbito. Coleção essa, que tinha infelizmente sido algo de um furto em 1988, levou à perda dezenas de pinturas e também muitas peças de artes decorativas, e que eu tive depois a felicidade, com a ajuda da Interpol, com a ajuda da Associação dos Amigos, naturalmente do município, que é o proprietário dessa casa, e também de outras instituições, entre as quais o Museu de Louvre, de conseguir fornecer os elementos necessários para que as peças pudessem ser recuperadas. E, embora, quando elas voltaram a Portugal, eu estivesse já de saída da Casa dos Patutos, elas lá se encontram, foram recuperadas, e é uma grande honra para o nosso país também poder expô-las. Entre essas peças, está nada mais nada menos do que a versão final anterior à que está exposta no Louvre, de um dos quadros mais famosos da Lacroix, A Morte de Satanápol, de 1827, e que não se pode estudar sem esta peça de Alpiaço. Este trabalho foi depois de ser desenvolvido, e, no meu âmbito mais específico de investigação, que é o Alentejo, eu pude também colecionar, localizar e reunir todo o conjunto de testemunhos do património, da cultura e da arte de França. Sem esquecer, naturalmente, as nossas famosíssimas, dentro da Portuguesa, que nós sentimos palpitar ali, naquela capital do Baixo Alentejo, quase diante dos nossos olhos. Porque temos o Convento, hoje o Museu, temos a Casa dos Altaforados, temos a Quinta, e quase que podemos imaginar, dentro dos nossos olhos, o Marquês de Chamigui, a avançar no seu verboço de cavalo e a ser avistada por essa feririnha da família alforforado, que as circunstâncias de uma obrigação paterna, no fundo, reduziram a essa condição comunical. Mais recentemente, a minha aproximação com a França teve que ver com campos internacionais de trabalho, realizados em Santiago de Cacém e em outros locais em que recebemos jovens do povo de toda a Europa, e isso também dá uma honra para nós, podermos estar na cultura portuguesa, a essas gentes que foram, afinal, tão familiares e tão próximas de nós. Também, alguns alunos franceses, sobretudo a nível universitário, que eu tive depois de orientar e de ajudar, enfim, nos seus estudos aqui no nosso país, nas minhas funções na Universidade Católica. Mas, sobretudo, se me permitem, sem esquecer nenhum dos outros aspectos, em plena Alentejo, a redescoberta do Caminho de Santiago. Esta era uma realidade que, naturalmente, estava aí, debaixo dos nossos pés, mas nós não o conhecíamos. Por circunstâncias várias, e umas delas são circunstâncias até nacionalistas, este caminho que atravessa o poder da Europa, e que foi criado, não devemos esquecê-lo, por um ministro francês, o outro Scalpe, que, no século IX, foi o primeiro a avançar sobre Santiago de Rostela e internacionalizou este caminho, que é hoje o primeiro capitánico cultural europeu, e foi realmente graças a uma grande ajuda dos nossos amigos franceses, à sua experiência de trabalho de campo, e, sobretudo, ao entusiasmo que sempre puseram na ligação entre património, natureza e atividades ao ano livre, que conseguimos dar um salto colitativo muito importante neste âmbito, e conseguir também que esta volta na nossa região se vá tornando um sinal de turismo sustentável. Ora, tudo isto, naturalmente, faz-me muito criador de França, eu aprendi muito com aquilo que li nos livros escritos por franceses, ou publicados nessa medicina língua, aprendi muito também com os meus mestres, há aqui um deles, que sempre falaram de França com admiração e com preso, e que também eles lá estudaram, e trouxeram esta chama que a todos usam, e hoje o nosso esforço, a nossa obrigação, é, em terras como Beja e tantas outras da nossa região, sem esquecer também o Ribatejo, procurar continuar este trabalho. Levá-lo mais longe, e torná-lo algo que também possa contagiar as novas gerações, e criar este vínculo de entusiasmo que a todos nos une. Eu gostaria de terminar com uma palavra muito sincera à minha família, a minha família, ela própria, já se viu a França em várias circunstâncias, tenho-lhe aqui a minha tia Maria de Conceição, minha tia e minha madrinha, que foi conselho de França no Algarve, tal como o meu tio José Caio de Cunha Mota, que foi há alguns anos condecorado como órgão de mérito, precisamente neste salão, se não me engano, enfim, momento muito emocionante para todos nós, e para mim hoje ainda mais, particularmente. Também aos meus mestres, aqui personificados, no Sr. Professor Dr. António Dias Farinha, e no Sr. Professor da Universidade de Lisboa, e que foi o meu mestre de Histórias dos Descobrimentos, e que me ensinou coisas que me têm ajudado muito a muita vida, e que eu espero agora, enfim, ser digno de aplicar, ao menos neste pequeno trabalho que vamos fazer na Academia das Ciências de Lisboa. Também uma palavra muito sincera de agradecimento à Diocese de Beja, que eu sigo há quase 30 anos, e que tive sempre de par com os seus bispos, o Sr. Manuel Franco Falcão, cujo bispo emérito, o Sr. D. António Vitor de Medantas, prova de confiança, provas de grande apreço, e provas também de amizade em algumas dificuldades. Eu estendo estes agradecimentos ao Clérico do Susano, e muitos outros amigos da Diocese que estão aqui presentes, e do Baixo Alentejo, e queria finalmente deixar uma última palavra para esta região. Como sabem, o Alentejo é hoje o território melhor preservado do ponto de vista cultural e natural do nosso país, é um território extraordinário, com os seus três distritos, Porto Alegre, Évora e Beja, e também o litoral de Janeiro, que é já o sul do distrito de Setúbal, é uma região orgulhosa da sua identidade, que sabe defendê-la, e que faz dela uma das principais razões da sua própria existência. O Alentejo está a conseguir aguentar-se muito bem neste contexto da crise, está a abrir-se cada vez mais, temos muitíssimos visitantes, nomeadamente de França, e queremos naturalmente continuar também a abrir e trabalhar nesta dimensão. O Sr. Embaixador teve a gentileza de lembrar aqui o esforço que temos feito para promover a cultura francesa em Portugal e a cultura portuguesa em França. Realmente devemos muito a instituições como o Museu de Forriere, em Mion, que apoiou recentemente a exposição Portugal e a Ternella, mas também a Merida de Puyambelé, cujo Mer é o Ministro de Trabalho do governo Sarkozy, e que é a origem, por exemplo, do Cimino de Santiago, muitas derras, universidades e universidades têm a caminhar neste trabalho. Da nossa parte, eu tudo farei também por continuar a ser um servidor desta grande honra que era hoje aqui, e com o convite, se me permite, deixarei uma palavra para que pudéssemos organizar, juntamente com a Câmara Municipal de Beja, com a Aliança Francese de Beja, e com as instituições do nosso distrito, uma visita oficial do Sr. Embaixador, e do Sr. Embaixadins, entre todos os seus colaboradores, à nossa cidade e à nossa região. Bem-aja, por tudo. Aplausos